Furou o pneu, e agora? Furou o pneu, o que você vai precisar para fazer a troca do pneu? O step. Ok, então você vai precisar dele, você vai precisar da chave de roda, você precisa do macaco. Normalmente você vai usar o macaco do próprio carro, que é feito só para isso. O triângulo, que muita gente não usa, mas é importante você colocar, sinalizar que você vai fazer essa substituição na rua, você vai estar fazendo isso. Itens complementares. Luva. É impossível você fazer uma troca de pneu sem sujar a mão, porque o pneu é muito sujo. É recomendado que você tenha um cano, uma extensão para colocar na chave de roda. É importante você ver se o parafuso, a porca que você vai estar soltando, vai estar apertando, ela é... você consegue introduzir totalmente na boca. É muito comum você ter chaves, às vezes, mais baratas, e você coloca o parafuso, e o parafuso vai ficar um pouco fora de posição. Você vai precisar trocar a roda do carro, furou o pneu. Onde estão as ferramentas? Onde é que está o step? Cada carro é de um jeito. É importante que você veja com antecedência, porque a fixação do step é diferente de um carro para o outro. Tem carro que você tira o step por dentro do porta-malas, tem carro que você tira o step por debaixo do carro. Então é bom você dar uma estudada antes. E mais, é importante você checar se o step está no lugar e se ele está cheio. Porque também, às vezes, você por muito tempo fica sem usar o step e ele acaba murchando e você vai usar e não consegue. Tirei as ferramentas do carro. Eu vou colocar em uma posição que fique fácil de eu manusear as ferramentas. Então eu vou deixar isso perto do carro para que eu não tenha que ficar me deslocando. Porque se você está fazendo isso na rua, você tem que ocupar o menor espaço possível da pista para você ficar mais seguro. Nós já podemos agora então soltar a roda do carro. Chave de roda, o carro está preso. Nós vamos soltar no sentido anti-horário. O importante é que o ideal é que você faça o mínimo de força. Então você vai dobrar o joelho, vai colocar a chave em uma posição. O braço de dentro você apoia nessa parte da chave e aqui você segura para que ela não escape. Faz esse movimento com o próprio peso do corpo. Soltamos esse parafuso, no sentido cruz vamos soltar mais um parafuso. É comum você encontrar o parafuso muito apertado. Então para isso que eu comentei que é a possibilidade de você usar um cano. Eu vou fazer um exemplo aqui. Encaixando a chave. Encaixando o cano na chave. Vamos ver que vai ficar muito simples, muito fácil. Então aqui. Fica muito fácil. Se você acredita que você não tem força suficiente de fazer só com a chave do carro. Coloque junto um cabo que vai te ajudar bastante. Todo carro tem uma posição certa de você colocar o macaco. Tem carros que tem um pino, tem uma seta, tem uma indicação. Alguns só mostram a região. Aqui a gente pode levantar. Então a gente consegue fazer isso com a mão inicialmente. Aqui a gente encaixa nesse caso. Ele tem uma manivela independente. Com o pneu furado, não basta você tirar o pneu do chão. Você tem que levantar um pouco mais. Senão quando você for colocar o estepe, ele não vai entrar no espaço que você deixou disponível. Aqui a gente já levantou o suficiente. Essa parte do serviço, o ideal é que ela seja o mais rápido possível. Que é o momento que a gente vai tirar a roda e colocar outra. Exatamente para não correr o risco de ter algum tipo de incidente. Qualquer coisa assim. É interessante você conseguir fazer isso rápido. Estou com uma roda. Tirei uma. Coloco a outra. Por isso que é importante Está com as ferramentas e as peças próximas. Se você colocar o primeiro parafuso embaixo, a roda não vai cair. Vai ficar fácil de você colocar os parafusos seguintes. Se você colocar em cima, a roda vai fazer esse movimento. Fica mais difícil. Apertou com a mão. Você pode dar um primeiro aperto já com o carro levantado. Ok. Está seguro. Você tem condição de baixar o carro. E depois você vai se preocupar com o aperto. E depois você vai se preocupar com o aperto. Não sai. Então agora a gente vai poder fazer o torque realmente de aperto da roda. Usando a chave original. Então a gente vai usar mesmo a técnica que nós usamos para soltar a roda. Agora para apertar. só que agora fazendo no sentido horário. Então a gente vai colocar a chave em uma posição que será confortável. E aí a gente vai usar o peso do corpo. Usando o braço de dentro. que fica junto do carro para fazer o aperto. E a mão de fora somente para segurar a chave para que ela não saia. Então a gente põe o peso do corpo. Fiz o primeiro parafuso. Vamos fazer agora em cruz. Segundo parafuso. Terceiro parafuso. E agora o último parafuso. Esse aperto deve ser suficiente para fixação da roda. E aí? Gostou desse tutorial? Se você gostou deixa o seu joinha. Isso ajuda bastante o canal. E a gente vai poder estar fazendo novos vídeos. Novas produções para vocês. Não esqueça também de conhecer e acompanhar os nossos apoiadores. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí? Essaelson dragão. Então, jumpa. Isso embaixo. Selar Belaesco, Então, missão. Então, se você gostou desse vídeo. Espira dois succeeded huge. Ei, inspirou os seus empol pipeos. Embrou Bakupu. Não esqueça. Se inscreva em todos juntos. Esses filterm empolbeatis. Tchau, tchau. Tchau.